Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo, na rua é uma de boa. Lá na feira do verão, aonde não falta sair, vem virar o curo. Lá na feira do verão, vem virar o curo. Lá na feira do verão, vem virar o curo. Lá na feira do verão, vem virar o curo.